Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou iniciar com vocês aqui a unidade 2 de Química dos Materiais. Essa unidade, assim como foi na unidade 1, ela é dividida em duas partes. Hoje eu vou trabalhar a parte 1 e em seguida será trabalhada a parte 2. Aqui na parte 1 eu vou trabalhar com vocês o conteúdo de categoria dos materiais ou os tipos de materiais. É como nós classificamos os materiais sólidos. E na parte 2 eu vou trabalhar a parte de propriedades mecânicas dos materiais. No material em PDF vocês têm um apanhado geral sobre as propriedades, os 6 tipos de propriedades. E aí na aula eu vou trabalhar um tipo específico que são as propriedades mecânicas. E hoje a parte de classificação ou de categorização dos materiais sólidos. Então o que é que nós vamos ver? Os materiais metálicos, os materiais cerâmicos, os materiais poliméricos, os materiais compósitos e um pouquinho de uma categoria de materiais que nós chamamos de materiais avançados ou materiais de alta tecnologia, os chamados materiais high-tech. Então vejam bem, os materiais, nós conseguimos agrupar os materiais sólidos com muita habilidade em categorias. Esses agrupamentos em categorias levam em consideração principalmente duas características extremamente importantes dos materiais, que é a composição química e a estrutura atômica. Então a composição química em termos dos elementos químicos que compõem aquele material e a estrutura atômica em termos da estrutura atômica dos elementos químicos que compõem aquele material. E aí se a gente for um pouquinho mais distante, a gente pode também envolver nesses critérios de classificação a estrutura cristalina ou não cristalina e outros aspectos, inclusive as próprias propriedades. De modo que, considerando esses agrupamentos, nós conseguimos categorizar os materiais em categorias básicas, uma categoria que a gente chama de categoria adicional e os materiais avançados. A princípio, que a gente vai estudar na aula de hoje, são as categorias básicas e essa categoria adicional. Os materiais avançados é um outro tópico que fica para a unidade 3. Então, nas categorias básicas, levando em consideração a composição química e a estrutura eletrônica desses materiais, nós temos os metais, as cerâmicas e os polímetros, cada uma com uma característica específica. E aí nós conseguimos juntar, agrupar em cada um desses tipos aqui, diferentes tipos de materiais, exemplos de materiais. Por exemplo, os metais, o cobre, o ferro, o zinco, o alumínio, as cerâmicas, os materiais à base de argila, a alumina, o óculos de ferro, que é a hematita, e outros materiais, os tijolos, as telhas, os polímeros. O exemplo mais clássico dos polímeros, as sacolas, o PVC, os plásticos, de modo geral. E aí vem a categoria adicional, que são os compostos, que eu vou falar um pouquinho deles mais na frente, para a gente ir passo a passo. E temos também os materiais avançados, que são os materiais... Materiais avançados são aqueles materiais que têm valor agregado maior. Eles nasceram do aperfeiçoamento, do melhoramento dos materiais básicos. Então, se eu melhorei as propriedades do metal, eu tornei esse material avançado. Tinha uma cerâmica, e se foi trabalhado o aperfeiçoamento das propriedades dessa cerâmica, então essa cerâmica se torna um material avançado. Se tinha um polímero e houve um trabalho para aperfeiçoar, melhorar as propriedades desse polímero, as aplicações, então esse polímero passou a ser um material avançado. E aí dentro dos materiais avançados nós temos os materiais semicondutores, nós temos os biomateriais, que são extremamente importantes. Nós temos os materiais inteligentes, que são materiais com variadas aplicações, como por exemplo no transporte de fármacos, no transporte de fertilizantes. E nós temos os nanomateriais, que de certo modo os nanomateriais, ou os materiais nanoengenheirados, eles se enquadram que envolvem os semicondutores, os biomateriais e os materiais inteligentes. Tudo bem? Agora eu vou passar cada uma dessas categorias para que vocês aprendam um pouquinho como é que a gente faz esse agrupamento e algumas características, algumas propriedades que estão diretamente envolvidas com esses materiais. Bom, começamos com os metais. Os materiais metálicos são os materiais sólidos mais cristalinos que nós temos. e os materiais estão envolvidos, estão para a gente como a maior parcela dos elementos químicos presentes na natureza e também metais sintéticos. Então, se vocês pegarem a tabela periódica, a maioria dos elementos químicos que estão aqui na tabela são elementos químicos metais. Então, os metais estão, em maioria, na tabela periódica. E aí, algumas características básicas, fundamentais dos materiais metálicos são eles são formados a partir de ligações metálicas. Esses materiais, eles geralmente são ótimos condutores. E aí, quando eu falo em condutores, isso envolve condutividade térmica, condução térmica e envolve condutividade elétrica, condução de eletricidade. E aí, quando eu falo em propriedades, que é um termo que eu vou reforçar na próxima aula, propriedades são respostas a determinados estímulos. Por exemplo, a propriedade térmica é uma resposta a uma diferença de temperatura. Então, o fluxo de calor por condução em um material, ele se dá devido a uma diferença de temperatura. Então, a propriedade é uma resposta a um determinado estímulo. Ele foi estimulado, tecnicamente, e aí ele fez a condução térmica. Condutividade elétrica. A condutividade elétrica é uma resposta a um determinado estímulo. Qual foi o estímulo? Uma diferença de potencial. Então, se você pega um metal que é condutor, naturalmente ele é condutor, e você coloca ele em uma diferença de potencial, coloca na tomada, por exemplo, ele vai conduzir. Então, é uma característica intrínseca dele, mas ele só vai expressar essa característica a partir do momento que ele é estimulado. Se você pegar um fio metálico, ele não te dá um choque, por exemplo. Ele não te dá uma descarga elétrica. Ele só vai te dar uma descarga elétrica se você colocar ele na tomada, em uma diferença de potencial. Então, a propriedade, ela só se expressa a partir do momento que ela é estimulada. A gente vai reforçar um pouquinho disso na próxima aula. E os metais, uma característica extremamente importante, é a ductibilidade ou ductilidade. A ductibilidade ou ductilidade é uma característica dos metais, é uma propriedade de formar fios. Então, os metais, as características mecânicas, adequadas para serem ao ponto dessa deformação ela ocorrer e o metal, ele sofreu uma deformação tal que ele forma um fio. Além da ductibilidade, que é a capacidade de formar o fio, os metais eles são maleáveis. A gente consegue trabalhar ele, dobrar, formar anéis, formar placas. Então, é fácil de trabalhar com os metais. A condutividade, a ductibilidade e a maleabilidade são propriedades dos metais que estão intrinsecamente relacionadas com o tipo de ligação química presente nos metais. Então, a ligação metálica é uma ligação com uma energia que permite que os metais possam ser condutores e eles possam ser úteis. Então, quando a gente for estudar as propriedades, principalmente a propriedade mecânica, a gente vai estudar a ductividade. Vamos perceber que os metais eles apresentam essa capacidade de formar fios justamente por conta da ligação metálica. Beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Tem o ouro, o latão, que é uma liga metálica, tem o bronze, tem o aço, que também é uma liga, o chumba, o cobre, o alumínio, o ferro, a prata e ouro. Tá? Então, esses são os metais. São formados a partir de ligações metálicas e geralmente são ótimos condutores elétricos e térmicos. Então, vocês precisam guardar com vocês principalmente essas três características dessa classe de materiais, que são os materiais metálicos. Agora vamos para os materiais. Ah, tá. Em termos de condutividade, né? Eu tenho até um diagrama aqui que mostra, né? É que os metais eles são excelentes condutores, ó. Em um nível, em uma escala de condutividade elétrica, com a variação de temperatura, os materiais eles são extremamente condutores. E uma característica também importante dos metais, tá? É que a condutividade ela cai levemente com o aumento da temperatura. Então, à medida que você aumenta a temperatura do metal, a condutividade elétrica, ela diminui, tá? Então, é mais importante você fazer, utilizar os metais em uma baixa temperatura, porque a condutividade é favorecida, condutividade elétrica, tudo bem? Quando você aquece muito metal, essa condutividade elétrica cai, mas é muito pouco, tá? Por conta da movimentação eletrônica, tá bom? Eu tenho aqui também os semicondutores, né? Os semicondutores são materiais que são aperfeiçoados a partir dos metais ou dos cerâmicos. E ele apresenta, os semicondutores têm uma condutividade menor do que os metais, obviamente, tá? Porque os metais são condutores. E uma característica mais particular dos semicondutores é que eles aumentam a condutividade elétrica à medida que aumenta a temperatura, tá? Tudo bem? E uma outra característica extremamente importante que a gente tem nos metais, né? É que está relacionado com a composição química, a estrutura atômica e também a estrutura cristalina é a densidade. Percebam aqui que eu tenho três peças cilíndricas, tá? Três peças cilíndricas. Essa primeira peça aqui é de magnésio, tá? Aqui é uma liga leve, né? Aqui eu tenho metal leve, aqui eu tenho uma peça de alumínio e aqui eu tenho uma peça de tungstênio, tá? Essas peças elas apresentam a mesma dimensão, tudo bem? Percebam que a medida que magnésio, alumínio, tungstênio, o tungstênio é o mais pesado de todas essas peças. Então essa peça tá? Então o empacotamento atômico, né? O empacotamento dos átomos no metal tungstênio é muito maior do que no alumínio e muito maior do que no magnésio. Então empacota melhor os átomos e ele fica mais denso, tá? Já que eles apresentam o mesmo volume. Se eles têm o mesmo volume e esse aqui tem uma massa maior e densidade é massa sobre volume, quer dizer que esse aqui é mais denso, tá? Esse é um efeito da composição química e da estrutura cristalina, tudo bem? Aqui o alumínio ele apresenta uma estrutura cristalina de cúbica de face centrada, tá? O magnésio já tem uma estrutura cristalina hexagonal, então percebam que o alumínio ele é mais denso que o magnésio, pois apresentam aqui, por exemplo, estruturas cristalinas diferentes, tá certo? E também apresentam estruturas diferentes do cristênio, por isso que há essa diferença de densidade entre esses três metais, tudo bem? Com os metais nós conseguimos preparar misturas, essa mistura de metais nós chamamos isso de liga, tá? Então é histórico, né? A gente conhece as ligas metálicas desde a idade antiga, né? Onde o homem misturava, por exemplo, cobre com estânio, né? Preparava o bronze, né? Aí tem a liga de bronze, tem o bronze, tem o latão e, de modo geral, nós conseguimos classificar as ligas metálicas em duas grandes categorias, né? Que são as ligas ferrosas e as ligas não ferrosas. A diferença entre as ferrosas e as não ferrosas é que nas ferrosas nós temos uma quantidade maior de ferro e uma quantidade menor de outros elementos metálicos. Por sua vez, nas ligas não ferrosas é o contrário. Nós temos uma quantidade maior de outros elementos e uma quantidade menor de ferro. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, as ligas de titânio, né? São usadas pra preparar, fabricar turbinas de avião, de aeronave, tá? Ligas de alumínio, né? Preparação de peças, metais refratários, ligas de magnésio, né? Rodas de liga leve. E aqui nós temos os materiais ferrosos, né? Os aços, que é rico em ferro, o ferro fundido pra preparar peças mais robustas. Então, resumindo, nós temos as ligas ferrosas e as ligas não ferrosas, tá? Então, aqui a gente inserce a parte dos materiais metálicos. Os materiais cerâmicos, por sua vez, né? São materiais, né? Compostos de elementos metálicos e não metálicos. Aqui a gente já envolve duas partes da tabela. Então, os cerâmicos, eles são formados a partir da ligação entre elementos metálicos e elementos não metálicos. Os cerâmicos são frequentemente óxidos. Então, sempre que você olha um óxido, aí você se depara ali com um cerâmico. Podem ser também nitretos e carbetos, tá? Uma outra definição que nós temos pelos materiais cerâmicos são materiais sólidos não metálicos formados a partir da combinação de ligação iônica e ligação covalente, tá? Então, como é que se forma um material cerâmico? A partir da ligação entre oxigênio com metais ou carbono com metais ou nitrogênio com metais ou fósforo com metais ou até enxofre com metais. O mais comum dentre os cerâmicos são aqueles formados entre oxigênio com metais. Um cerâmico muito comum, até para a realidade do nosso estado, é o óxido de alumínio, formado por oxigênio e alumínio, que é a alumina produzida aqui na alumar. Então, o Al2O3, a alumina, o óxido de alumínio, é um material cerâmico. O óxido de ferro, Fe2O3, formado a partir de oxigênio e ferro, tá? Produzido na Vale, é um material cerâmico, tá? A partir dos materiais cerâmicos, nós podemos fazer um processo fisico-químico e transformar eles em metais. Então, o óxido de ferro, nós transformamos ele em metal a partir de uma reação de redução. O alumínio metálico, ele é obtido a partir de uma reação de redução do óxido de alumínio. Então, o óxido de alumínio se transforma em alumínio metálico. O óxido de ferro se transforma em ferro-metálico. Tudo bem? Então, o cerâmico pode ser transformado em metal a partir de uma reação de redução, tá? E o metal pode ser transformado em cerâmico a partir de uma reação de oxidação. Tudo bem? Agora, às vezes, nós temos dificuldade de transformar o cerâmico em metal, porque precisa de muita energia para fazer essa reação acontecer. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, a gente tem dificuldade de transformar o metal no cerâmico, porque vai gastar muita energia. Então, entra no nível de inviabilidade da reação química. Tudo bem? Então, os materiais cerâmicos, por sua vez, são formados a partir de ligações iônicas e ligações covalentes. Majoritariamente, ligações iônicas. Percebam que lá nos metais, nós tínhamos ligações metálicas. Aqui, nós já temos um outro modelo de ligação química, que são as ligações iônicas e covalentes. E aí, esses materiais, por conta dessa característica das ligações, eles geralmente são isolantes e inertes. O que quer dizer que é isolante? Ele não... É o contrário do condutor. Ele não conduz. Ele pode ser um isolante elétrico, tá? E pode ser um isolante térmico. Não conduzir eletricidade e não conduzir calor. Tudo bem? Inerte. Materiais inertes são materiais que têm baixa reatividade. Eles são pouco reativos. Eles não se transformam com facilidade. É o contrário dos materiais que são reativos. Tá? E os materiais... Isso aqui são características, propriedades... Aqui é uma propriedade térmica, né? E aqui é uma propriedade química, de reatividade. Eles são... Na maioria, são inertes. Aqui já tem uma propriedade mecânica. Os materiais cerâmicos, né? Eles apresentam uma característica bem particular, que eles são frágeis. O que quer dizer que o material é frágil? Que ele não consegue sofrer muita deformação. Se você pegar um tijolo, por exemplo, e você aplicar uma força com uma marreta ou martelo, né? Se der uma pancada nele, ele não vai quebrar? As ligações que compõem o cerâmico são ligações extremamente fortes. São ligações iônicas e covalentes. Só que elas são tão fortes que elas ficam apenas num nível de deformação, que a gente chama de deformação elástica. Essa ligação química, ela fica num regime elástico. Tipo aquele regime de mola. Você tenta puxar a ligação química e ela tem que voltar ao seu tamanho inicial. A partir do momento que você aplica uma força e tensão e essa ligação química, ela sai desse regime elástico, a ligação rompe e o material ele quebra. É um limite de ruptura. Por isso que ele é classificado como material frágil. Os metais, eles não são frágeis. Você pode aplicar uma força de deformação e ele vai deformando, deformando, forma um fio. Óbvio, chega um momento que ele vai romper. Mas você consegue formar fios a partir dos materiais metálicos. Nos cerâmicos, não. Beleza? E aqui, isso aqui é uma propriedade interessante para os cerâmicos. Eles apresentam alta resistência mecânica, mas dentro de um regime elástico. Eles não têm deformação plástica. Então eles são excelentes para aplicações onde materiais são requeridos para aplicações de alta temperatura. Por exemplo, para fazer a câmera de um forno que vai a alta temperatura, você tem que usar um material cerâmico. Ele é isolante. Mas você não pode preparar um bloco de um motor, por exemplo, ou uma bateria, de um material cerâmico porque ele é muito frágil. Se você botar ele ali no carro, com a própria vibração do motor ou com a vibração do próprio automóvel, dos buracos, por exemplo, ele vai quebrar porque ele é frágil. Ele é muito resistente, mas a resistência dele é limitada em níveis de fragilidade. E aí nos materiais cerâmicos, a sua grande maioria são materiais cristalinos, mas nós também temos materiais cerâmicos que são não cristalinos ou amorfos, que são os vidros. Os vidros, que é a base de oxigênio e silício, são materiais na sua grande maioria não cristalinos ou amorfos. E aí os materiais cerâmicos são classificados em duas grandes categorias baseadas em dois aspectos extremamente importantes, que são as exigências tecnológicas desses materiais e também relacionadas com as suas aplicações. Então, com base, com base na exigência tecnológica, eles são classificados em materiais tradicionais, materiais cerâmicos tradicionais, desculpa que está errado, tem que corrigir, aqui são materiais cerâmicos, aqui não é metal. Então, os materiais tradicionais, as cerâmicas tradicionais e as cerâmicas avançadas e do ponto de vista de aplicações, os materiais cerâmicos são classificados aqui, em vidros, produtos agilosos, materiais ecotários, os cimentos, os materiais abrasivos e as cerâmicas avançadas. É que dentro dos vidros nós temos os vidros, os vidros cerâmicos, produtos agilosos, as louças, os materiais estruturais, refratários, os refratários abate de argila, a sílica e refratários especiais, os cimentos, a base de calcário e oxicals, os materiais abrasivos e as cerâmicas avançadas, que a gente vai explicar um pouquinho depois. Isso aqui é em relação às aplicações. Por sua vez, em relação às exigências tecnológicas, nós temos os tradicionais e os avançados. Professor, o que é que vai diferenciar uma cerâmica tradicional de uma cerâmica avançada? Alguns aspectos. A matéria-prima é diferente, o modo de fabricação é diferente, o tipo de tratamento térmico usado é diferente e as análises que são usadas para caracterizar, para dizer se o material está bom, também são diferentes. Por exemplo, em termos de matéria-prima, as cerâmicas tradicionais são fabricadas a partir de, geralmente, argilas e materiais agilos-slicatos, ou alumínios-slicatos, ou materiais agilosos. Já as cerâmicas avançadas são preparadas a partir de outros bissais, como nitratos, cloreiros, sulfatos. Em termos de fabricação, geralmente, a fabricação das cerâmicas tradicionais são fabricações mais simples, como conformação plástica, conformação hidroplástica, que envolve água, fundição, por suspensão, preparação de babotina. Então, é um modelo mais tradicional. É muito comum nós observarmos isso aqui na indústria cerâmica, tradicionalmente chamada de holarias. Então, se você sai aqui pelo interior do estado, tem alguns ceramistas. E o modo, a matéria-prima lá é a gila. O modo de preparação, de fabricação, é conformação. Conformação por extrusão, geralmente é extrusão. Se a gente for para a cerâmica avançada, nós já temos outros métodos mais sofisticados para fazer essa conformação. Eu vou trabalhar um pouquinho disso na próxima unidade, que são os métodos de obtenção das cerâmicas avançadas. O tratamento térmico, que é assim, o cerâmico, quando você prepara a massa, prepara a massa de um tijolo. A massa verde, ela não tem resistência. Ela é mole. Então, para que a massa verde consiga, as partículas consigam interagir entre si, aumentando a resistência mecânica do material cerâmico, a gente tem que fazer um tratamento térmico, tem que levar para queima. O tratamento térmico é tradicionalmente chamada queima ou cozimento. No geral, a queima, o cozimento, a secagem, para produção, fabricação de cerâmica tradicional, é realizado em formas mais tradicionais, mais simples, e as temperaturas não são tão altas. Mas, se a gente for fabricar cerâmica avançada, que é um material mais caro para outras aplicações, a gente precisa de um tratamento térmico melhorado, com fornos elétricos, pode ser usado forno micro-ondas, pode ser usado plasma, pode ser usado forno pressurizado, porque o requisito térmico para preparar esse material, ele é maior. Tudo bem? Então, percebe que tudo isso aqui, você vai tendo um gasto maior na produção do material, e obviamente ele vai sair mais caro. E, por fim, aqui, tem a caracterização. O que é a caracterização? É a análise do produto, é o controle de qualidade. O controle de qualidade na cerâmica tradicional, geralmente é um controle visual. Não sei se vocês conhecem a indústria de cerâmica, de produção de tijolo, por exemplo, produção de telha, mas geralmente lá as caracterizações são caracterizações visuais, no máximo um teste de resistência mecânica, uma microscopia óptica, mas eles não usam para controle de qualidade do produto, equipamentos modernos, de alto custo, não há essa necessidade. Mas, quando vai para a cerâmica avançada, como elas vão ser aplicadas em aplicações de alta tecnologia, por exemplo, então a gente tem que analisar bem esse produto, ter um controle de qualidade muito mais rígido. E a gente usa técnicas modernas, como a difração de raio-x, microscopia eletrônica, métodos de espectroscopia, tudo bem? Então, aqui só para vocês terem uma noção desses dois grandes ramos dos materiais cerâmicos. Agora eu vou para os materiais poliméricos, os mais conhecidos nossos são os plásticos, e os materiais poliméricos são muito bons porque eles são leves, geralmente são de baixa densidade, então é fácil de transportar. Eles são materiais facilmente moldáveis, então dá para você moldar o polimbro com grande facilidade, mas eles apresentam desvantagens, no geral eles são inflamáveis, então a aplicação do material polimédico tem que levar em consideração o meio, se for um meio que tenha chama, ele não pode ser usado, porque ele é inflamável. Então, assim, eles são materiais bons porque são leves, são facilmente moldáveis, mas eles são inflamáveis, tudo bem? E eles são isolantes, e isso é um material de baixa temperatura, eles não aguentam muito aquecimento. Esses materiais podem ser sintéticos, ou podem ser naturais, e os poliméricos, no geral, eles são constituídos por quais tipos de elementos químicos? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, em algumas situações flúor e silício. Então, no geral, vocês vão encontrar esses elementos, sempre carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio também, e algumas vezes flúor e silício. Então, aí são os materiais poliméricos que têm um grande painel de aplicações. Nós passamos por uma época que a sociedade era chamada da sociedade do plástico, para mostrar a grande importância que os materiais poliméricos têm para a sociedade. E aí os polímeros conseguem se organizar, as cadeias poliméricas, de forma linear, cadeias ramificadas, cadeias cruzadas, mas também nós temos os polímeros em rede, que são aqueles polímeros que são até polímeros cristalinos, ou quase cristalinos. Tudo bem? As suas aplicações vão desde embalagens, para alimentos, para produtos de higiene, sanitizantes, pneus, a parte interna de automóveis, e etc. E aí, por último, nós trazemos os materiais compostos. Os materiais compostos é uma categoria adicional de materiais, e eles nasceram com um objetivo. Qual objetivo? Vamos pegar todas as propriedades boas dos metais, dos polímeros e dos cerâmicos, e misturar esses materiais de modo a aperfeiçoar uma determinada propriedade, e aí nasceram os compostos. Por exemplo, eu preciso de um material que tenha um pouco de condutividade, mas ele não pode ser inflamável, mas ele também tem que ser moldado. Então, vamos juntar, é uma união de características, união desses materiais, para aperfeiçoar as características, de modo que nós temos uma combinação de propriedades. Então, nós temos compósitos obtidos a partir de metal, metal com cerâmico, metal com polímero, polímero com cerâmico, ou envolvendo as três categorias, compósito, envolvendo metal, cerâmico e polímero, de modo a otimizar o desempenho do material. E aí tem vários modelos de preparação desses materiais, de fabricação dos materiais compósitos. E os materiais compósitos têm muita entrada, têm muita aceitação no mercado. Um exemplo aqui, é uma aeronave. Em uma aeronave, como essa aqui da imagem, nós temos diferentes tipos de materiais, mas vejam aqui nesse diagramazinho, esse gráfico de pizza, que nós temos 50% dos materiais da aeronave são materiais compósitos. Nós temos 20% de alumínio, 15% de titânio, 10% de aço, e 5% de outros materiais. Mas aqui, os compósitos são majoritários, 50%. Tudo bem? Então, perceba aqui que na aeronave, tem compósito distribuído em toda a sua extensão. Aí tem outros materiais que são mais aplicados em determinadas partes da aeronave, por conta das suas características. Aqui a gente tem, na turbina, nessa parte aqui da carcaça da turbina, nós temos aço, esse é amarelo de titânio, nós temos titânio aqui, nessa parte superior da turbina, nós temos alumínio distribuído aqui, espalhado nas asas do avião, e etc. Tudo bem? Só um exemplo para vocês terem noção, noção da grande importância de conhecer os materiais. O próprio pneu, a carcaça do pneu, é um envolvimento, uma combinação de diferentes tipos de materiais, e aí esse aqui é também classificado como um compósito. Aqui é um concreto armado, um concreto armado, macroscopicamente, ele pode ser chamado de compósito, porque nós temos aqui metal, nós temos ferro, nós temos os tijolos, então temos metal, e temos cerâmico. Então, pode ser considerado macroscopicamente como um compósito. Tudo bem? Então, pessoal, essa aula de hoje vocês encontram no AVA, mas eu aconselho, oriento, que vocês peguem o livro de ciência de engenharia de materiais, que está disponível na nossa biblioteca, de modo físico e digital, e vocês têm também o acesso aos materiais complementares que estão disponíveis no AVA. Então, é isso, bons estudos e até a próxima aula. AVA.